Olha, foi realizada ontem a cerimônia de posse do novo Conselho de Administração da ABGAS, que é a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado e para o próximo triênio. Como anfitriã, a Bahia Gás recebeu todas as distribuidoras do Brasil, autoridades do setor energético também. A nova composição do Conselho de Administração da ABGAS foi aprovada em assembleia realizada no mês de fevereiro deste ano. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o diretor-presidente da Bahia Gás, Companhia de Gás da Bahia, Luiz Gavaza, conosco aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Ernesto Marques. Vocês que fazem esse jornalismo direto, sério, buscando a verdadeira face da notícia, são muito importantes para a comunicação com o povo baiano. E eu saúdo, agradecendo esse espaço aos ouvintes da Tarde FM e a vocês, Jefferson, e a Ernesto. Pois é, a gente falava da posse do novo Conselho de Administração da ABGAS. O que é que isso representa do ponto de vista de necessidades do mercado, das distribuidoras de gás natural do país, Gavaza? Olha, Jefferson, Ernesto, nós tivemos um encontro, nós o fazemos mensalmente, o encontro do Conselho de Administração da ABGAS e trimestralmente nós realizamos também a Assembleia Geral da da Associação. Ontem, o que fizemos em Salvador foram os dois eventos, a reunião do Conselho de Administração pela manhã e a Assembleia à tarde. Nós estamos vivendo um momento importantíssimo da transição energética dos combustíveis fósseis mais poluentes para os combustíveis renováveis. Renovar a matriz energética buscando a redução da emissão de carbono, a preservação das condições da nossa camada de ozônio é a missão importante que as companhias de gás natural têm. O gás natural, ele é o energético da transição e, ao mesmo tempo, ele é um catalisador desse movimento de transição, porque, além de ser o combustível fóssil menos poluente, e para que vocês tenham a dimensão do que eu estou falando, é importante ressaltarmos que o gás natural, ele emite 36 vezes menos partículas, menos partículas de carbono do que os combustíveis fósseis mais poluentes. Quando a gente substitui o óleo diesel, o óleo combustível pelo gás natural, nós estamos reduzindo a emissão de carbono, mas ainda somos, e estamos tratando de um combustível fóssil, que algum nível de emissão de carbono o faz, mas, neste movimento de catalisador, o gás natural também age de forma a soluções, a encontrar soluções de eficiência energética com a participação também dos combustíveis renováveis. Por isso, a gente tem um papel considerável nesse processo de transição, de renovação da matriz energética e, ao final, é importante destacar que o gás natural também se renova. Quando nós tratamos do biometano, do hidrogênio verde, que são gases, e que são gases naturais, são também gases renováveis. Quando a gente trata do biometano, a gente está resolvendo um problema urbano, as cidades, as grandes metrópoles, elas produzem, a população produz o lixo e o que nós fazemos ao produzir o biometano, além do papel elogiável dos catadores, ao papel elogiável da imensa gama de pessoas que trabalham no processo de reciclagem do lixo sólido, nós estaremos também produzindo o gás e o monetizando, ou seja, o gás natural, ele polui menos, ele catalisa, lidera esse processo de transição e ele se renova. Gavaza, você estava destacando a importância de renovar a matriz energética, não é? Que é uma das grandes missões aí das companhias de gás natural. E do ponto de vista de aumento da oferta de gás natural, dê uma perspectiva mais precisa para a gente, o que a gente pode esperar, tanto da oferta de gás natural como de outros energéticos que você também está citando aí, o biometano, o hidrogênio verde, ou seja, qual é a perspectiva que a gente tem para médio prazo, por exemplo? É isso, nós, essa pegada de redução da emissão de carbono, ela é muito importante, mas ela não é o único objetivo nesse processo que eu chamo de transição, de renovação da matriz energética. Há também a necessidade objetiva de nós ampliarmos a oferta de gás natural, de nós corrigirmos falhas que têm impedido o crescimento do mercado de gás natural no Brasil. Então, por exemplo, nós estamos tratando da importância de termos a estrutura, a infraestrutura de tratamento e escoamento do gás ampliada, para que nós possamos utilizar o gás produzido pelo país nas diversas regiões brasileiras e em condições de competitividade para que a gente possa redinamizar a economia nacional. Eu penso que agora, nesse movimento que é feito, liderado pelo governo federal, mas com a participação efetiva dos estados e com a participação de uma empresa de caráter nacional e repercussão mundial, que é a Petrobras, e das empresas estaduais criadas pelo poder concedente, no caso da movimentação do gás natural, que são os estados, mas esse movimento conjunto coeso, ele precisa produzir melhores condições para que nós possamos tratar e escoar o gás produzido e corrigir distorções. Por que eu estou falando isso? Porque pela falta de infraestrutura, o Brasil, nesse ano de 22, que nós encerramos, e nesse começo do ano de 23, o Brasil tem reinjetado nos poços e campos produtores mais gás na ordem de 60 milhões de metros cúbicos por dia do que o gás que é consumido pelo mercado nacional, que está na ordem de 58 milhões de metros cúbicos por dia. Ou seja, nós estamos jogando fora, essa é a verdade, uma riqueza importante e que serve, e que é o lastro para a retomada do desenvolvimento nacional. O que nós vimos nos últimos seis anos no Brasil foi um desaquecimento da economia nacional com um processo de desindustrialização. O gás natural joga um papel no sentido da retomada desse movimento econômico e desse processo que eu chamo de reindustrialização. E eu queria dar um dado importante para vocês. Os governos que tivemos nesses últimos seis anos se vangloriam de ter o nosso PIB ancorado na produção do agronegócio. E é verdade, e essa produção do agronegócio é importante. Só que, veja um paradoxo. O agronegócio, que ancora o PIB brasileiro, ele tem como diferencial para a sua competitividade no mercado mundial os fertilizantes nitrogenados, que são exatamente o aditivo que leva ao aumento da produtividade da agroindústria. Porque ele permite a renovação do solo utilizado para a produção de forma mais rápida e sustentável. Mas repare então, quem defende e exalta a economia brasileira está focada apenas no agronegócio, eu acho que ela tem que estar focada no agronegócio, mas na indústria, no comércio, na revitalização do movimento econômico brasileiro. Mas, tá bom, quem defende isso, quem defendeu isso, praticamente fechou as fábricas de fertilizantes nitrogenados. E hoje, depois do movimento elogiável que decorreu da força dos estados da Bahia e de Sergipe, que criaram políticas públicas específicas para incentivar a produção dos fertilizantes nitrogenados e fazer com que as fábricas de fertilizantes, a Fafem Sergipe, a Fafem Bahia, hoje, Unigel Agro Bahia e Unigel Agro Sergipe, elas tivessem a condição de voltar a produzir os fertilizantes e abaixar esse mercado nacional. Pois bem, com essas duas fábricas voltando a funcionar, nesse movimento importante do grupo Unigel, merece todos os elogios e que atendeu ao reclamo dos governos do estado de Sergipe, do estado da Bahia, este movimento produz apenas 19% de todo o fertilizante que é utilizado pelo mercado, pela água indústria brasileira. 81%, portanto, é importado. E quando a gente faz esse movimento de importação, a gente está importando em dólar, desequilibrando a balança econômica brasileira e levando a um processo de empobrecimento do país, de endividamento do país. Por isso, o gás natural joga esse papel considerável. Agora, o destaque de tudo isso é que no fabrico dos fertilizantes, o gás natural tem a sua forma mais nobre, que eu digo, de utilização, que é quando o gás é utilizado como matéria-prima, ele se transforma no produto fim. E isso é possível fazer porque nós temos gás natural suficiente no nosso país. É preciso que nós não reinjetemos tanto, que nós tenhamos a estrutura de escoamento fortalecida para que toda a produção nacional seja utilizada no sentido do desenvolvimento do país. Muito bem. Luiz Gavaza, que é diretor-presidente da Bahia Gás, a Companhia de Gás da Bahia, falando conosco sobre as novas perspectivas do setor energético aqui no Estado. Ele que também participou ontem da cerimônia de posse do novo Conselho de Administração da ABEGAS, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Perspectivas otimistas, é o que a gente espera tanto para o gás natural quanto para o biometano, hidrogênio verde. Gavaza, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então. Muito obrigado. Eu aqui e a ABEGAS agradecemos o espaço que a tarde FM nos coloca. E quero aqui ressaltar e valorizar o trabalho de vocês, o trabalho de Jefferson, o trabalho de Ernesto, o trabalho da imprensa, consequente da imprensa, que busca informar a população de forma correta, fidedigna. E a gente, não é à toa, que encerramos essa cerimônia ontem à noite e nos posicionamos aqui imediatamente agora de manhã para atendê-los, porque reconhecemos e valorizamos esse papel importante que vocês jogam, trazendo a notícia quente, real, para a população baiana. Portanto, agradecemos e vocês estão de parabéns e nós estamos à disposição. Para mais informações, fornecemos sempre que necessário, sempre que vocês nos requisitem. Muito obrigado mais uma vez. Luiz Gavaza, diretor-presidente da Bahia Gás conosco aqui no Iça Bahia. Agora são 7h56 na tarde FM.